Mexiqueiro, reduzir por vinho, notifica a notícia, o tempo e o esfarto Olha lá, o baiano que paga de rap, minatauro que discursa, apavora Com essa onda de rap, tá fazendo história Até entre boys, o cochicho circula, tem moral na peri Nunca assisti o Fronteira Pro Rap Eu sou de Salvador, Bahia Poucos conhecem, né, que eu não sou cara da mídia Passou rap há muito tempo, tem alguns trabalhos prontos aí As pessoas conhecem E existe uma junção, né, de estado para estado, de capital para capital, de interior para interior E aqui em Salvador, Bahia, a gente teve alguns contatos, né Com ação das MCs, com o Kenzo Novie, Facção Central, MVBio, RZO A PC16 também tocou aqui nessa época, muito grupo tocou aqui E o que eu creio, quer dizer, não vi no momento, né, nunca vi, se fez, não tinha informação Foi o Tribunal MCs, que também a gente curtia muito, curte muito Infelizmente aí, o Fran deu essa marcada aí, né, que o rap, o movimento hip-hop nunca aprovou Eu sempre fui contra esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento Aí é ideologia cega E tem muita gente crucificando o Tribunal MCs É... o time de futebol não ganha só com jogador E quando o time de futebol perde, quando perde, não perder só o jogador O rap é como time de futebol Cada um tem a sua função É... vou continuar curtindo o Tribunal MCs Espero que não acabe Porque isso aí foi uma falta grave, né Uma penalidade máxima Mas apenas foi um elemento do grupo que aconteceu isso É... realmente é uma distância, né Bahia pra São Paulo, pra Rio, pra Santos Pra Brasília, pra outros estados aí Mas sempre teve aquela junção Sempre teve aquele intercâmbio musical Sempre terá O que enriqueceu mais o... o meio digital, né O... a informação digital Hoje em dia tudo é pela internet E... rap é calor humano Mas infelizmente temos que viver isso aí Vivenciar É... fico muito triste Com esse tipo de cena, né O rap nunca teve isso, o rap E infelizmente teve, né Com o Fran Curto muito o Tribunal MCs Vou continuar curtindo Espero que venha letras novas aí Clipe novo Tô acompanhando... os pronunciamentos do... Do... dos rappers que já fizeram participações no... É... no Tribunal MCs, isso mesmo E... realmente vi, né Não só fizeram participação Mas também como curte o grupo E o grupo também é velha guarda O grupo tem uma história O grupo tem uma... a história ser contada, né Tem uma carreira a zelar O que não pode é crucificar o grupo Por causa de um jogador do grupo Jogou errado, cai fora E o time continua, velho A bandeira continua estendida Bola pra frente Vamos fazer o gol Valeu aí pela... Satisfação a todos que... Curtiram o meu som E curte o meu som É um tipo de som que é... Humildemente falando É diferenciado Eu falo de um... De um tema que... Ninguém fala Eu falo muito de saúde pra periferia O bem-estar da favela Eu falo da alimentação Eu falo porque os idosos vivem doentes Porque andamos doentes Eu falo da... A indústria alimentícia Que é a mesma indústria farmacêutica Então é um tipo de linha que eu sigo Tem muita gente gostando Desse novo conteúdo Muita gente aprovando E tudo que eu falo nas letras É baseado em estudo científico Comprovado E indexado Não é só um estudo São vários estudos Eu primeiro busco de informação Vou na fonte É isso aí, né? Em breve aí Tá mais um sonho, hein? Tem mais um trabalho aí Do Baiano MC O Rap é bem-estar Fui!